Quando criança eu também gostava de Power Rangers, eu era várias coisas, Pokémon, eu amava Pokémon, eu era o Pikachu, que ele tem a fala que é assim, Pika Pika, dá até uma água na boca, Pikachu, mas no Power Rangers, eu não entendo os Power Rangers, porque assim, cinco super-heróis para defender o planeta Terra, ok, vamos colocar uma identidade secreta, né? Aí eles, como não estavam lutando, estavam, sei lá, tomando um sorvete, colocavam a roupa da mesma cor do uniforme, como se não bastasse assistir o 5120 no braço da Nokia, vocês lembram, né, gente? 5120i, porque ele mandava mensagem, papapá, papapá, a alfabicha robótica chamava o Ranger para lutar, aí o Ranger ia lutar e ele fazia a metamorfose e chegava um monstro em cima do Ranger, que fazia assim, ó, Gente, era cinco monstros em cima do Ranger, ele dava uma voadora, já caía todo mundo, e que ódio que eu tenho que não aparecer volume nenhum naquele uniforme, eu tava vendo ali, esperando o caça-talento, já tá caçando um talento ali, não tinha, aí vem o monstro, o monstro tinha uma arma, ele dava um tiro no Ranger, aquele tiro caía a dois metros de distância, o Ranger dava um peido colorido da mesma cor do uniforme, caía no chão sentindo dor no pulmão, e não morria, e de longe ele matava o monstro com uma espadinha, Power Ranger, piu, piu, tá, tinha uma virada de corda, né, que ela não é obrigada, ok, o monstro morreu ali, a bruxa viu aquilo, não deixou ela, pega o cajado, joga lá, o monstro fica dez vezes maior, Nessa hora nada acontece, porque o monstro podia esmagar o Power Ranger, gente, porque ele tava pequenininho, que ele tinha que chamar o Megazóide, até sair lá da lameda dos anjos, demorava pra chegar, tinha que fazer o Triceratops, o Pterodáctil, aí chegava o Megazóide, entrava pelo cu do Megazóide, porque não tinha porta, do nada eles estavam lá dentro, e pra fazer qualquer poder tinha uma série de movimentos, ativarmos o querido Ryan Lee do Ranger Ultra Mega, piu, não era só apertar a porra do botão?